E aí galerinha, beleza? Como era mais uma vez? E hoje veremos juntos mais um compilado, só que dessa vez de falhas de goleiros. Meu Deus, eu tô curioso. Ah, eu quero muito, eu quero muito rir, eu quero dar muita risada. Até porque eu fui goleiro por muito tempo na minha vida, basicamente da quinta até a oitava série eu fui goleiro de futsal. E aí no meu ensino médio, que a minha escola era muito forte no handball, aí eu comecei a jogar handball e virei goleiro de handball durante dois anos. Aí quando eu terminei o ensino médio, eu parei de jogar bola e aí o risco é um merda. Mas sem mais rodas, vamos lá no link do vídeo original, tem o link na descrição, beleza? Um, dois, três. Então quando eu fico falando de coisa de goleiro, não é palpite, é porque de memória eu ainda tenho uma lembrança do que é que tem que ser feito, do que não tem que ser feito, entendeu? Eu só não consigo executar, mas na teoria eu sei o que fazer. Já começou assim. Ô goleiro, meu brother. Errar o tempo de bola é triste, né bicho? Não, não, não. Não, mano. Demorou cinco anos pra ajeitar o corpo e ainda escorregou, velho. É o Navas, né? Esse é o problema de se ter alta confiança, ó. Ele já caiu pensando em levantar rápido e fazer a reposição rápido também. E aí, ó. Não dá. Mano, isso não foi falha de forma nenhuma, velho. Essa jogada não foi falha de forma nenhuma. Isso foi. Isso não foi nem falha, isso foi burrice. Esse goleiro tinha que ser demitido, tá? Pera, não entendi. O goleiro segurou em cima da linha, beleza. Mano! Caralho, goleirão! Ah, que burro! Olha isso, velho! O que custa você ficar parado em cima da linha, 10 centímetros atrás, só pra esperar a bola chegar aqui, ó. Meu Deus! Que goleiro foi esse? Eu tenho a impressão de ter que ter visto aquele lance antes. Mano, naquele lance lá, era só você ficar 10, 15... Nossa, não, goleiro. Você tá cercado por 3, filha da puta! Você tá cercado por 3, seu merda! Pica essa porra pra frente, mano! Naquele lance lá, era só ficar tipo 10 centímetros pra trás e esperar a bola na mão, velho. Meu pai, eterno! Isso é o fogoneiro do Hertha Berlin? Que esse estádio parece do Hertha? Parece! E é o símbolo da Bundesliga, isso aí é Hertha Berlin. PELO AMOR DE DEUS! CARALHO! CARALHO! Mas... Nossa! Ô, zagueiro! Legal o zagueiro. O zagueiro ali, dá pra perceber o zagueiro. Ô, goleiro! Ah, eles foram no Super 17! No Mundial Super 17! Eu lembrei desse lance! Que o goleiro saiu chorando E os jogadores brasileiros foram consolar ele Vai se fuder seu goleiro de bosta Vai querer confiar no Iguida na casa da sua mãe Tomou merecido e tem que ser demitido também Tem que ser demitido a desgraça dessa Vai ser Iguida na casa da sua mãe Não no jogo profissional Ah, esse lance foi triste Oh meu Deus Ah não Isso não é falha Isso não é tão falha assim Gente, desculpa ter pistolado Nesses dois casos Mas é porque honestamente Tem gente Nossa, ainda mais um futebol profissional Que acha Que é superior a todo mundo Goleiro Que é autoconfiante Como foi aquele Os dois casos do goleiro Tentou sair driblando E se fodeu E outra coisa que me irrita muito Pra caralho Tipo, não é pouco não As duas únicas coisas que me irritam Nesse futebol É goleiro autoconfiante Ainda mais quando está cercado E segundo Quando o jogador está defendendo Tipo, foda-se se é meio campo Atacante ou zagueiro Na área lá E ao invés de você Tentar combater o atacante Do time adversário Você levanta a mão Reclamando de impedimento E fica parado Meu amigo Tu está sendo pago Para jogar bola Você é zagueiro Você está Você está em uma posição de defesa Você está sendo pago Para marcar Para impedir que seu time Tome gol Não para levantar o braço E ficar xingando O juiz reclamar de impedimento Foda-se se o juiz marcou Ou não marcou impedimento Porque a gente ainda não tem A porra do verá Do Da Do replay por vídeo Para o juiz verificar essas coisas Então foca no seu trabalho Seu trabalho não é reclamar de juiz Filha da puta Pronto Acho que agora Eu desafoguei um pouco As minhas mágoas E a minha raiva Espero que você não vai saber Até amanhã Tchau Tchau